Boa tarde, seja bem-vindo ao Ruiz Informação desta terça-feira. O meu nome é Cristina Morgato, vamos às notícias do dia. Os Jardins de Arroios estão cada vez mais com melhores condições. A Junta de Freguesia de Arroios já finalizou as reparações de bancos, paredes e estruturas de madeira no Mirador do Monte Agudo. O Jardim em frente à Igreja de São Jorge de Arroios está também na fase final de requalificação, estando já finalizada a colocação da calçada e o sistema de rega. Os ateliês e aulas de movimento desenvolvidos no âmbito do projeto de envelhecimento ativo e saudável começam já na próxima segunda-feira. As inscrições, dirigidas a fregueses com mais de 55 anos, efetuam-se nos polos de atendimento da Junta. Os participantes pagam uma mensalidade simbólica a partir de outubro e os beneficiários do cartão Mais Arroios estão isentos de pagamento. No ateliê de pintura as pessoas aprendem a pintar a óleo e a acrílico, no pintura matérica é arte sacra, pintura em tecido e alguns trabalhos em reciclagem. E o ateliê criativo, restauram objetos que têm em casa, partidos, fazem reciclagem e também alguma pintura em aguarela. E aprendem também a desenhar para as pessoas que têm mais gosto por isso. Portanto, a pessoa paga de facto uma mensalidade de 10 euros e as aulas vão do dia 19 de setembro até ao fim do mês de junho. E efetivamente quem é beneficiário de Cartão Mais Arroios está isento de pagamento. Razões suficientes para não ficar em casa. O Espaço Leitoria, que se localiza na Rua Dona Estefânia 123A, recebe hoje a apresentação do livro Ensaio sobre o Génesis, de Carlos Eduardo Leal. A apresentação deste quase-romance começa às 18h30 e será orientada por Edgardo Xavier. O livro que será apresentado, ou melhor dizendo, lançado hoje às 18h30, é um livro de um autor brasileiro chamado Carlos Eduardo Leal, que é psicanalista, além de escritor. O livro chama-se Ensaio sobre o Génesis. É um género literário peculiar e original. E durante este lançamento terão lugar alguns eventos acessórios e relacionados, na leitura pelo ator Gonçalo Oliveira. Haverá também música e a obra será apresentada por Edgardo Xavier. Este evento acontece sob os auspícios de uma página de Facebook chamada Quem Lê Sofia de Melo de Breiner, que, no fundo, patrocina a visita de Carlos Eduardo Leal a Portugal para apresentar este seu livro. Convido todos os interessados ou intrigados a comparecerem logo, às 18h30. A entrada é livre e, certamente, acharão interessante. A propósito da Semana Europeia do Desporto, o Pavilhão Muniz Pereira, na Rua da Escola de Medicina Veterinária, recebe uma mostra de handball, dia 24 de setembro, das 9h30 às 13h. Esta mostra, organizada pelo Clube Desportivo Escolar de Camões, é dirigida a crianças dos 6 aos 14 anos e tem entrada livre. A Semana Europeia do Desporto decorre entre 24 e 30 de setembro. Várias companhias de circo vão encher arroios com arte de rua no próximo fim de semana, no âmbito da edição zero do Lisbon Busking Festival, Chapéus na Rua. Malabaristas, dançarinos, palhaços e outros artistas vão animar o Largo do Intendente Pinamanique e os Mercados de Arroios e 31 de Janeiro. O Lisbon Busking Festival, Chapéus na Rua, começou com uma ideia que tivemos em Inglaterra, numa reunião, e nós tivemos a ideia de irmos viver para Portugal e tentámos criar um festival de rua em Lisboa. E um festival de busking, que significa que os artistas vêm, nós tentamos arranjar sínteses para o chicane, alimentação para os artistas, e depois os artistas fazem o seu dinheiro no chapéu, passando o chapéu. Estamos a tentar também limpar um bocado e mudar um bocado a imagem do povo português que tem da arte de rua. Então podemos encontrar espetáculos de circo, espetáculos de malabarismo, magia, música, artes performativas e dança. Se as atuações lhe agradarem, poderá deixar a sua contribuição no chapéu. A Rua Heróis de Quionga vai sofrer condicionamentos de trânsito a partir de hoje devido a trabalhos de pavimentação. Esta obra terá duas fases, com o encerramento do troço entre a Rua Moraes Soares e a Rua Sebastião Saraiva Lima na primeira fase, e o encerramento do troço entre esta última e a Rua Marques da Silva na segunda fase. Prevê-se que os trabalhos durem cerca de duas semanas. As alterações à circulação em respectivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados por entidade policial. As Jornadas Europeias do Património 2016 arrancam no próximo dia 23 com o tema Comunidades e Culturas. O Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e mais de 600 entidades públicas e privadas vão realizar cerca de 800 atividades ao longo de três dias por todo o país. O foco desta edição é compreender a forma como a ligação entre o património e as comunidades contribui para a valorização da cultura nas mais variadas dimensões. O Ginásio da Junta de Freguesia de Arroios disponibiliza aulas gratuitas de Aikido para maiores de 16 anos. Para mais informações, acede aos endereços em rodapé. As aulas decorrem todas as segundas e quintas-feiras, entre as 19h30 e as 21h, no ginásio que se situa na Rua do Saco Número 1, junto ao Polo de Atendimento da Pena. O Aikido é uma arte marcial japonesa e baseia-se na condensação dos princípios que os guerreiros japoneses usavam para sobreviver no campo de batalha. Nas aulas nós temos três componentes, praticamos sem armas e praticamos também com armas de madeira. Portanto, têm benefícios quer físicos, quer psicológicos. Isso é, obviamente, bom para os desafios que nós temos de encontrar no dia a dia. Gostava de dizer que as aulas são gratuitas, graças ao apoio da Junta. Se quiserem experimentar, basta aparecerem uma segunda ou uma quinta, um pouco antes das sete e meia, com umas calças de treino e uma t-shirt. Se tem mais de 16 anos, venha conhecer esta arte marcial japonesa aqui em Arroios. Este foi mais um Arroios Informação. Fique desse lado, na companhia da Arroios TV, a sua televisão desejada. Fique desse lado, na companhia da Arroios TV, a sua televisão desejada. Fique desse lado, na companhia da Arroios TV, a sua televisão desejada.